Fala gurizada! E aí? Beleza? Hoje tem vídeo e hoje no vídeo de hoje a gente vai dar aquele trato de sempre no Onix Só que a gente vai começar hoje pra falar de interior, APC e alguns produtos novos que eu adquiri Que eu vou abordar agora no canal Pra me ajudar nessa tarefa Temos aqui o meu ajudante canino, Beethoven Acho que ele não gostou muito E a gente vai ver aqui O carro tá só com uma sujeira superficial Né, Léo? Quem não? Ai! Quem mandou subir um carro? É Quem tem que ficar bravo contigo sou eu Aqui uma sujeira superficial Olha Sai daí, Léo Não! Vai arranhar o carro Uma sujeirinha superficial E A interna que tá suja de verdade Mas Vamos aqui Aqui a gente tá com os produtos que a gente vai utilizar APC Da Central Sul Aqui a maioria das coisas são da Central Sul APC É um limpador multiuso Pra descontaminar todas as superfícies Aqui Temos o revitalizador de painel É tipo silicone, só com um pouquinho mais De qualidade, né? E aqui um aplicadorzinho do silicone Que eu comprei também da mesma marca Uma esponjinha pra passar E aqui pra fazer um detalhamento maior Eu vou passar uma fita No Na minha Nessa aqui É uma Eu queria um pincel de detalhamento Mas como eu não tenho condições ainda Já de aqui Vou usar uma dica que eu vi com o Tiagão Isso aqui é um pincel comum A gente passa uma fita nela E eu vou deixar o arroba da estética dele Aqui no vídeo e na descrição Gurizada Eu vou passar uma fita aqui E eu já volto Passada a fita Foca Foca Passada a fitinha Vamos agora pro detalhamento do carro Vou mostrar pra vocês como é que tá a interna dele Esses detalhes das portas eu vou fazer também Mas posterior Que eu finalizar o interior primeiro Aqui vocês podem ver Parece que tá limpo né Mas a gente analisa nos detalhes Vou mostrar pra vocês Aqui o carpete sempre vai tá sujo Sempre vai acumular alguma sujeira né Mas nos detalhes como eu falei Aqui nas entradas de duplo de ar A gente pode ver aqui no volante Uma marca de dedo na mídia Aqui no console central Sempre acumula sujeira Né E a gente pode ver que tem alguma sujeirinha e outra acumulada né Então A gente vai tá dando um trato nisso E eu vou tá abordando isso no canal pra vocês É bem rapidinho E vamos ver a função do APC Eu vou aplicar uma porta aqui Metade dela sim, metade não E vamos ver se ela descontamina mesmo É visual, não tem visual o APC Como é que funciona Eu vou tá aprendendo com vocês Agora eu vou tirar tudo que tem dentro do carro Garrafa Pano Essas coisas E eu já volto Como vocês podem ver Meu vizinho resolveu cortar a grama Logo quando eu comecei a gravar Aqui a interna Então o que eu vou fazer Eu vou dar um grau nele Vou limpar Vou lavar ele com o novo Shampoo que eu comprei Também da Central Sul É um shampoo bem legal Que vem com cera também E daí a gente já atrasa o resto Tá? Perdão hein Mas o carro vai tá limpo agora No próximo No próximo takes Limpo Bonito E brilhando Aí está O bravo Depois a lavagem Tem alguns detalhes que eu tenho que fazer Claro Algumas manchinhas Que eu passo Ali um Uma serinha Algo do tipo Já eu consigo resolver Detalhes Superfluos Como detalhes De mancha de água Essas coisas Que ficam nessas calhas Isso aí eu vou resolver Mas Nosso Princípio aqui É o interior Interior que está precisando De um Um cuidado Meu Deus Eu precisei estar em uma folha Continua Preciso de um cuidado Eu já lavei os tapetes Os tapetes estão secando agora Então bora lá Vamos testar se o APC funciona E como Se aplica Estamos aqui APC em mãos Não focou Mas está em mãos E vamos agora Aplicar E vamos ver Se funciona Ou não funciona O APC Você está acompanhando agora a parte de baixo Tá Eu vou ver Como é que desbloqueia Esse APC Espera aí Descobri E vai aplicar o APC Olha ele tem perfume É o perfume da Linha Carcare Da Da linha Carcare Na Central Sul Olha Ó Acho que ele tem um brilho Renovou ele Que parece Ele já está secando agora Mas olha Olha a diferença Do plástico Vou pegar aqui vocês Olha a diferença Do plástico baixo E olha o plástico de cima Acinzentado né E quando tu aplica Ele já dá um brilho Então ele além de Limpar E Deixar Higienizado Ele também Dá um toque Um brilho Gostei 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 mesmo Além disso Ele deixa Perfumado Legal né Então Vou botar um Timelapse Um pincelzinho aqui E vou terminar Essa parte Agora Vou mostrar pra vocês Limpei com um pincelzinho Também Nas partes Mais Mais delicadas Ali Né Eu achei bem interessante Ele tem um perfume Só que eu fiz a cagada De limpar Desprezar E pegou no vidro Aqui Eu já estou Estou removendo isso Mas Fiquem com Antes E depois Dessa porta Comparada com a outra Deixar 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 Então voltei aqui A porta tá higienizada Tá perfumada Eu vou ter que adquirir também o perfume Da mesma linha Eu vou mostrar pra vocês aqui É da linha De Car Care da Central Sul Como eu falei, multi-uso E eu não sabia que ela era tão perfumada Assim, é bem legal Só que eu quero ter o perfume combinando Eu vou providenciar isso E eu vou providenciar o perfume Em spray, eu sempre utilizei o America Esse aqui é o vermelhinho Tem também Em qualquer mercado, em qualquer lugar Então bora Mostrar outros lugares ali Que ele pode higienizar E eu já volto Aqui Outros lugares que ele pode higienizar Essas canaletas, eu vou mostrar pra vocês em ação Ação mesmo Ação quando eu abri, né Que eu deixei travado Foca em mim Foca em mim E eu exagerei aqui É só pra dar uma ilustração Mas Segue Só uma passada de pano aqui Nicofibra, é claro Eu vou limpar também essa área De metal Mas isso aqui É só pra mostrar pra vocês Como tá ficando Como tá ficando Olha só Em comparação Quanto tava antes O cara que tem que dar um detalhamento ali Eu vou dar uma esfregadinha Isso aí é o peco na ranha ali Normal Eu vou limpar também o tapete Ele tá Sujo do mundo Mas é isso Deixa a moto passar Voltando É isso Então Eu acho que Vocês vão ver agora O finalzinho disso E eu vou aplicar Em todo o carro Bora lá então Já volto Uou Tchau 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 Carro finalizado Pessoal Dá uma olhada Como ficou Como ficou Aqui eu já tinha mostrado Mas olha Isso aqui Tudo brilhando O mais impactante É as portas de trás Vocês lembram Como é que tá Olha isso Que tem sol Olha a porta mala Tudo limpinho Sem arranhão E aqui é a porta da donzela Que tá sempre suja E olha isso Olha só Aqui que era evidente Né pessoal E ó Limpo Botei a O revitalizador de painel Só nessas áreas Que tem contato Eu não botei em cima Porque eu não quero que Vá para o vidro Tá bom pessoal O que que vocês acharam aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vocês viram aí o antes e depois, o carro tá limpo, tá bonito, vou mostrar pra vocês. Tá todo protegido, com proteção UV também, aquele que eu mostrei. Vou deixar tudo na descrição, os preços e valores. Tá tudo limpo. Tem um cheiro muito bom desse APC, que deixou tudo, tudo, tudo mesmo limpo. O que vocês acharam, hein? Falta pra mim? Então, vai lá, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Se curtiu esse tipo de vídeo, quer mais vídeo como esse, já sabe, comenta aí. Se quer mais coisas sobre carro, sobre limpeza, sobre higienização e sobre coisas de interior de carro também, a gente pode abordar aí no canal. Valeu, gurizada, e até o próximo vídeo.